A Poção do Dia das Bruxas Oh! Monstros! Gostosuras do Travessor! Eu entendi! É Dia das Bruxas! Que fantasias fantásticas vocês estão usando! Vocês estão assustadores! Olá, Ellie! Ellie, a bruxa, está preparando uma poção assustadora de pernas de aranha, calda de lagarto e brócolis! Não? É só uma sopa de abóbora? Ah! Hum! Que delícia! Mais! 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 Ah! Pato, acho que você esqueceu da Valentina! Mais? Olha, pessoal! Um monstro! Um monstro! O monstro sumiu! Para onde ele foi? O pato está dizendo a verdade! Eu também vi o monstro! Ele era grande e assustador! Vocês não acreditam? Gostosuras ou travessuras? Ah! Eles não acreditam! Bom, finalmente chegou a hora! Gostosuras ou travessuras? É? Ah! É menino? Olha, Fred! Uma bruxa! Que medo! Hã? Parece que você não se assustou! Fred, olha! Outro monstro! E este aqui é aterrorizante com essa... Você realmente não se assusta facilmente, Fred! Cuidado, Fred! Um vampiro! Ah, não! É o terrível vampiro Pato! Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Hã? Valentina? Olha, pessoal, a gente viu o monstro de novo Vocês não vão acreditar Não, 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 escutem Vocês precisam ouvir isso Ah, não, eles foram embora de novo Pato, me deixa explicar Eu sei quem é o monstro Não, Pato, espera Eu posso explicar tudo O monstro é... Não, Pato, espera Escuta, eu sei o que está acontecendo Estou tentando dizer que a Valentina... Não, não, não Não é isso, Pato Pato, o que estou tentando dizer É que o monstro é a Valentina É, eu vi a Valentina Se transformando Sim, sim, Pato, é a Valentina Vamos, Valentina, mostre ao Pato como você faz Viu só? A Valentina é o monstro Pessoal, vocês têm que acreditar na gente O monstro é a Valentina Valentina, você já sabe o que fazer Viram? Por alguma estranha razão A Valentina se transforma num monstro Depois de comer a sopa de abóbora Valentina, acho que sei qual é o problema Abóbora não te faz bem Mas não Ah, pobre Valentina Ela adora sopa de abóbora A Ellie tem razão Você pode experimentar sopa de tomate Não aconteceu nada Que ótimo A partir de agora, só sopa de tomate para a Valentina Um viva aos amigos E um viva ao dia das bruxas Tchau, tchau Até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olá pessoal, o que vocês estão lendo? Receita E encontraram alguma coisa gostosa? Parece que encontraram o lanche perfeito Quais são os ingredientes? Ah, entendi Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro Esperem aí O que são essas frutas do bosque? Ah, são frutas especiais que só existem no bosque encantado Ah, é claro O que é isso? Um pão de tomar um bicho Ah, não é claro Ah, é claro Tchau Ah, é claro Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Acho que ele gostou de você, Pocoyo. Amigo! 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 Que cheiro bom! Ah! São bolinhos, Ellie! Aposto que deram trabalho! Ah! Parecem deliciosos! Muito bem, Ellie! Puxa vida, Ellie! E você teve tanto trabalho! Hoje não vai ter bolinhos! Que triste! Não há nada o que fazer! Ah! Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo? Ah! Vão voltar para o momento antes dos bolinhos caírem no chão! Genial! Como funciona? Incrível! Voltamos! Um minuto no tempo! Pessoal, não estão esquecendo algo importante? Não, Pocoyo! A casca de banana! Não podemos deixar que a Ellie escorregue desta vez! Lá vem ela! Depressa! Hora de comer! Não sobrou nenhum! Ah! Entendi! Vocês vão voltar no tempo de novo para comerem mais! Minha nossa! Onde nós estamos? Ah! Estamos no Velho Oeste! Mas não parece que a Ellie está preparando bolinhos! Mat Dois! Tchau! 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 Bem, parece que estamos na pré-história. Aham! A casca de banana, é claro! Nossa! Finalmente voltaram ao presente! E bem na hora dos bolinhos! Puxa vida! Que azar, pessoal! Chegaram atrasados. Um momento, lá vem a Ellie! E ela fez mais bolinhos, só pra vocês! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! 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 Entendi. Você estava de férias. Aposto que está louco para contar para os seus amigos como foi. E aqui está o pato, que também voltou de férias. Que legal! Você e o Pocoyo terão muito sobre o que falar. E você também, Ellie. As férias de todo mundo acabaram. É hora dos reencontros. Finalmente em casa. Ah, que bom ver os amigos de novo. Ah, Ellie. Que legal. E a Sonequita também. Bem, agora vamos ouvir o que cada um fez durante as férias. Quem quer começar? Que tal você, pato? Ah, uma viagem para o litoral. E construiu um castelo de areia. E foi pescar. O que foi? O peixe era maior do que esse? Maior ainda? E agora? Era enorme. Era enorme. Ah! Você aproveitou o inverno, Ellie. Que bom! Conte tudo a respeito. Fez novos amigos. E fizeram um grande boneco de neve juntos. Minha nossa! É grande mesmo. E saltou com o seu snowboard. Muito bem, Ellie. O que foi? O salto foi mais alto? Assim? Saltou tão alto que teve até tempo de ler. E fazer um pouco de yoga. E até de tomar um chá. Minha nossa! É inacreditável! E parece que Pocoyo e Pato concordam comigo. Conte a sua história, Pocoyo. Você foi para o Espaço Sideral. Sensacional! Passou por planetas impressionantes. Um planeta de alface. Parece bastante saudável. E um planeta de morango. Delicioso! Até chegar a um planeta. Feito de bolo e doces gigantes. Tem certeza, Pocoyo? Parece que se divertiu bastante, Pocoyo. E então, você comeu o planeta inteirinho? Minha nossa! Isso aconteceu mesmo? Não sei se os outros acreditam nisso, Pocoyo. E as suas férias, Sonequita? O que você fez? Ah! Muito bem! Acho que foram as melhores férias de todas. Minhas! As melhores! Esperem um pouco. Vocês precisam brigar por causa das suas férias? Afinal, não é divertido contar nossas aventuras de férias para os amigos? Mesmo que talvez algumas partes não sejam exatamente o que aconteceu? Não! Pocoyo? Vamos lá, Pocoyo! E, aliás, a melhor parte é que estão todos aqui para brincarem juntos novamente. Agora vão! É hora de brincar! E chega de histórias fantásticas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Festa de chá da Ellie Ah, vejam! Olá, pessoal! Oi! E aí vem a Ellie! Olá, Ellie! Hum, o que você tem aí? Convites? Que divertido! Será que vocês podem contar ao Pocoyo e ao Pato para o que a Ellie está convidando? Para a festa de chá! Sim, ela vai fazer uma festa de chá! O que há de errado? Vocês não gostam das festas de chá da Ellie? O que foi, Pato? Você acha que a Ellie coloca muitas regras na festa? Mão dona! Mão dona! Mão dona! Mão dona! Mão dona! Chá, tá! Muito ocupado! Última chance, meninos! Vocês não querem ir na festa de chá da Ellie? Pelo menos a Ellie vai ter um convidado na festa! Ah, não há nada melhor do que uma saborosa xícara de chá! A não ser, talvez, uma travessa cheia de biscoitos fresquinhos! Hum, que delícia! Esses biscoitos cheirão muito bem, não é, Soninho? Hum, será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo e ao Pato o que é esse cheiro gostoso? Biscoitos! São os biscoitos da Ellie! Isso mesmo! Hum, divinos! Bem, tudo aqui... Isso não foi nada bonito! O que é isso? Parece que a Ellie tem outra vasilha com biscoitos deliciosos! Se vocês tivessem ido à festa dela, tenho certeza que comeriam alguns! Olá! Olá! A Ellie e sua boneca estão dizendo que vocês precisam colocar um chapéu engraçado antes de comer os biscoitos! A Ellie e a boneca estão dizendo que vocês precisam antes cantar o hino do biscoito! O biscoito da Ellie é o melhor, o melhor! Acho que vocês precisam dançar enquanto cantam o hino! O biscoito da Ellie é o melhor, o melhor, o me... Ha, ha, ha! Minha nossa! Caramba! Ela é mandona mesmo, não? Acho que você já foi longe demais, Ellie! Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que barulho crocante é esse? É a Ellie! Ela está comendo os biscoitos! Pocoyo! O que vocês dois vão fazer? Fogo! Minha nossa! Não, não, Pocoyo! Já chega! Por que você não pede a Ellie com educação para ela te dar um biscoito? Tenho certeza que ela vai compartilhar! Biscoito! Biscoito! Eles parecem tristes, não é mesmo? Você está dizendo que acha os seus amigos mais importantes que as regras? Olha só o que a Ellie trouxe para vocês! Não esperem! Vocês acham que a Ellie vai deixar eles comerem agora? Sim! A Ellie vai deixar eles comerem os doces agora! Fantástico! Um viva por compartilhar! Um viva para festas de chá! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, que bela horta. Vocês têm tomates, alface e... o que é isso? Cenouras. Cenouras, é claro. Esta horta parece deliciosa. Tchau, tchau. Olá, Ellie. Ellie, Ellie, Ellie. Procure, procure, Ellie. O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador. Plantar. 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 Ellie está procurando por plantar. É o pato. Ele está plantando uma semente. Uau, fantástico. Mais, mais, mais. Regar. O Pocoyo quer que você procure pela palavra regar. Veja, o pato está regando as flores dele. Obrigado, Ellie. Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho. O que foi, Ellie? Você disse que está na hora de colher seus vegetais? Ellie disse que você deve colher os tomates primeiro. Os tomates. Eles fugiram. Vejam, a alface está se movendo agora. Pelo menos as cenouras continuam ali. Opa! Rápido! Sigam os vegetais. Minha nossa! Minha nossa! Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma aranha! Aranha! Isso mesmo! É uma aranha! Isso é muito estranho! Vocês podem me dizer o que é isso? É um alface! E isso o que é? Tomate! É um tomate! E isso? É uma cenoura! Isso mesmo! É uma cenoura! E ela está se mexendo! Veja! É uma formiga! São muitas formigas! Parece que nossas amiguinhas não levaram seus vegetais! Elas só queriam fazer uma salada para vocês! E que salada deliciosa! Vamos cantar! Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei tomates! Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei alfaces! Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei cenouras! Eu vou regar os meus vegetais, para comê-los depois! Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei tomates! Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei alfaces! Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei cenouras! Eu vou regar os meus vegetais, para comê-los depois! Um restaurante divertido! Olá, Pocoyo! Oiê! O que vocês dois vão fazer hoje? Ah, já sei! Estão brincando de restaurante? Que legal! Pelo chapéu da Ellie, imagino que ela esteja fingindo ser a chefe de cozinha! Então, isso quer dizer que você está fingindo ser o garçom, não é, Pocoyo? Bem, parece que o que falta agora, é o cliente! Se ao menos tivesse alguém que fingisse estar com fome... Eu acho que o Pocoyo precisa de ajuda! Será que algum de vocês, sabe quem poderia ser o cliente para o restaurante da Ellie e do Pocoyo? Pato! Sim! Bem-vindo ao restaurante faz de conta do Pocoyo, Pato! Sente-se, por favor! Ah, olha o que tem no cardápio, Pato! Macarrão! Parece delicioso! Macarrão! 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 Pobre Pato, parece que não gostou do macarrão de faz de conta. Ah, uma deliciosa fruta de sobremesa, uma laranja. Parece boa, não é? Laranja! Ah, uma laranja! Ah, um balão? Minha nossa, eu acho que o Pato está passando mal. O que houve, Pato? Você está com fome de verdade? Mas, mas Pato, esse restaurante é de faz de conta. Sim, por isso chamamos de restaurante faz de conta do Pocoyo. É tudo de brincadeira. Pato, por isso chamamos de restaurante. Obrigado. Ah, Pato, não fique triste porque não tem comida de verdade aqui É uma pena não termos nenhuma comida de verdade para dar a ele, não é? E ele está mesmo com fome Um bolo de verdade! Que ideia maravilhosa, Ellie! O Pato adora bolos! Pocoyo, vá chamá-lo! Bolo! Ah, aí está ele! Olá, velho amigo Pato! Por que você não se senta e come um pedaço de bolo? O Pato adora bolos! O Pato adora bolos! O Pato adora bolos! Pato, vá chamá-lo! O Pato adora bolos! faz de conta. Ele vai deixar o bolo cair com certeza. O que é que vamos fazer? Já sei. Será que todos vocês podem nos ajudar? Vocês podem me ajudar a falar para o Pato que o bolo é de verdade? Pato para o bolo de verdade! Minha nossa! Pato! Mais um cliente satisfeito! Um viva para Pocoyo! E um viva para o bolo! Até breve! O supermercado Olá, Pocoyo! Oi! Olá, Pato! O que você tem aí? Latas! Latas! Que legal! O que é isso? Garrafas! Garrafas também? Estou vendo! E isso? Caixas! E caixas! Incrível! Ah! É um supermercado! E o seu primeiro freguês! Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você! Era uma vez, um dinossauro e uma formiga que foram ao supermercado. A formiga tinha uma bolsa pequenina. Ela colocou uma azeitona dentro. Mas o dinossauro tinha uma bolsa grande. Ele colocou várias caixas de cereal dentro dela. Então a formiga pegou uma cesta pequena. Ela colocou outra azeitona dentro da cesta. Mas o dinossauro tinha uma cesta grande. Ele colocou mais caixas de cereal dentro dela. Então a formiga pegou um pequeno carrinho e colocou outra azeitona dentro dele. Mas o carrinho do dinossauro era bem grande e ele colocou mais caixas de cereal dentro dele. E então eles fizeram um ótimo piquenique com as azeitonas e o cereal. Fim! Veja! Ellie está ligando! Vocês podem me dizer o que é isso? Uma garrafa! Uma garrafa! É uma garrafa! Bem pensado, Pato! Isso! Põe a garrafa na cesta! Garrafa! Garrafa! Bom trabalho! Vocês podem me dizer o que é isso? Uma caixa! É uma caixa! Uma caixa? Certo! Caixa! Vocês podem me dizer o que é isso? Uma lata! Uma lata! Isso mesmo! Outra garrafa! Outra caixa! E outra lata! Ufa! Feche o botão! Feche o botão! Feche o botão! E agora é hora de Fred Mandou! Aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda! Fred mandou andar para trás! Isso mesmo! Andando para trás! Andar para trás é divertido! Fred mandou... Rolar! Vamos rolar no chão! É isso aí! Rolando! Fred mandou... Saltar! Todos saltando em um pé só! Bom trabalho! Fred mandou... Fred mandou... Acabou! Hum... Ninguém está atendendo o telefone! Ele disse... Ele disse... Ele disse... Por favor... Só mais uma entrega! Está bem! Nossa! É muita coisa! Um carrinho bem pensado! O que é isso? É uma festa! Por isso a Ellie precisava de tantas coisas do supermercado! Vamos cantar! Se você quer comprar, vem ao meu supermercado! Aqui temos garrafas, caixas e latas! Para encher seu carrinho ou sua cesta! Garrafa! Se você quer comprar, vem ao meu supermercado! Você vai encontrar garrafas, caixas e latas! O Café da Manhã do Pocoyo! Bom dia, Pocoyo! Café da Manhã! Claro! É hora do Café da Manhã! Êêêê! Tem leite, cereal e suco de laranja! O que foi, Pocoyo? Você não quer leite, cereal nem suco de laranja? Por que não? Não! Minha moça! O Show dos Irmãos Marcianos colher 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 é uma colher é uma colher seleção em lista Vaca Garfo Garfo, É um garfo Garfo, É um garfo Ah! É o Fred! O que você está fazendo, Fred? Você está preparando o café da manhã? Ótimo! Eu acho que o Pocoyo quer tomar o café da manhã com você! O que é isso? Alga marinha! Delícia! Olá, Soninho! Café da manhã! Sementes Com lagarta? Essa! Café da manhã! Café da manhã! Café da manhã! Café da manhã! Pedras no café da manhã? Essa não! Café da manhã! Animais! De ponto a ponto! Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem! Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não! Vamos ligar mais pontos! Agora, você já sabe que animal é este Pocoyo! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um gato! Um gato! Gato! Isso mesmo! É um gato! Café da manhã! Café da manhã! Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo quer para o café da manhã? O que é isso? Leite! Leite! E... Suco de laranja! Suco de laranja, certo! E... Cereal! Leite, suco de laranja e cereal! Que café da manhã delicioso! Eeeeee! Vamos cantar! Bom dia, amigo! Bom dia! É hora de levantar! Fazer os exercícios e a roupa colocar! Vamos! É hora do café da manhã! O suco você vai tomar! Come a cereal! E o leite vai beber! Suco de laranja! Leite! Cereal! Culeiro! Cato! Cato! Bom dia, amigo! É hora de levantar! Fazer os exercícios e a roupa colocar! É hora do café da manhã! O que precisam? Um garfo! Garfo! Uma faca! Faca! Uma colher! Colher! Que maravilha! Seu restaurante está pronto! A campainha! Seu primeiro freguês! Hum... Isso é estranho! Ah, essa não! Parece que ele está com fome! Um garfo! O que você vai fazer? Surpendo na internet... ... ... ... Oi, Ellie! Ellie, Ellie, Ellie! Procure, procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure uma palavra pra ele no seu computador. Beber! 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 Ellie está procurando por beber. Ah! Beber! Veja, o Fred está bebendo. Ele está bebendo bastante. Mais, mais! Comer! O Pocoyo quer que você procure por comer. Ah, veja! Soninho! Ele está comendo todos os biscoitos. Obrigado, Ellie! Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho! Rápido! Rápido! Um garfo! Puxa vida! Ele precisa de um garfo! Garfo! O que vocês acham que é isso? Isso é um garfo? Não, é uma faca! É uma faca! Isso é um garfo? Não! É uma colher! Colher! E isso é um garfo? Sim! Isso é um garfo! Isso mesmo! Isso é um garfo! Bom trabalho! Misturando figuras Um círculo Círculo Um coração Coração Um retângulo O que é isso, Pocoyo? Flor! Ah, entendi! Você fez uma flor com círculos, retângulos e corações Borboleta Borboleta Uma borboleta? Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Que figuras são estas? Círculos Círculos E estas? Retângulos E estas? Corações Círculo Coração Retângulo Terminou? Que bom que você gostou! Tchau! Tchau! Ah! Achei que ele não fosse mais embora Agora vocês podem descansar O que é isso? Ah, não! Vocês vão precisar de mais garfos, facas e colheres Esperem! Esperem por mim! Ah! Vamos cantar! Se vier ao meu restaurante Você vai usar um... Garfo! Se vier ao meu restaurante Você vai usar os dois Se vier ao meu restaurante Também vai usar uma... Comer! Se vier ao meu restaurante Eu sei que você quer Comer! Se vier ao meu restaurante Eu sei que você quer Comer! Se vier ao meu restaurante Tudo isso você vai fazer Se você estiver com fome Experimente meu restaurante Mistério no piquenique Olá, Pocoyo Oi! Para onde você está indo com este cesto? Ah, já sei! Você está indo a algum lugar com o pato Ah, aí está a Ellie Oi, Ellie Estou vendo que você tem um bolo e uma toalha de piquenique O que é que vocês vão fazer com tudo isso? Piquenique! Ah, um piquenique! É claro! Eu já sabia! Ah, sanduíches! Que delícia! Um para cada um de vocês O pato está com muita fome Vocês podem dizer ao Pocoyo O que o pato quer comer? Sanduíches! Esperem! Sim, mas acho que ainda não está na hora de comer, pato Você vai ter que esperar um pouco Mas, o que é isso? Minha nossa! Olha só isso! Bem, não é o que parece Esses sanduíches voaram até a mão dele E o outro, bem, o outro está atrás da árvore É verdade! O que? Não! Eu não comi! Estou falando a verdade! O sanduíche simplesmente fugiu! Vocês não acreditam em mim, não é? Bem, pergunte aos nossos amigos Será que vocês podem dizer ao Pocoyo Onde foi parar o sanduíche? O sanduíche fugiu! Ele correu mesmo! É! Correu! Não! Eles não comeram o sanduíche, Pocoyo Você precisa acreditar em nós Minha nossa! Ele e Pocoyo Não é o que parece O pato não fugiu com os sanduíches Ele está correndo atrás deles O que? Vocês não acreditam em mim? Vocês precisam me ajudar Digam ao Pocoyo e a Ellie onde o pato está Atrás de vocês! Está atrás de vocês! Minha nossa! Eu acho que o Pocoyo e a Ellie nunca vão acreditar em nós, pato O Pocoyo e a Ellie O Pocoyo e o Pocoyo 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 Nós vamos ficar de olho nele enquanto vocês vão buscar mais comida Sim, vamos ficar fingindo o Pocoyo Ah, não! De novo, não! Caramba! Pocoyo e a Ellie Pocoyo e o Pocoyo Nós não comemos o bolo Ele... Ele subiu a árvore Isso é complicado Veja, veja! Nós falamos! Isso não está certo A comida deveria ficar parada O que é isso? Uma lupa de aumento Bem pensado Bom, veja só É uma formiga Vocês podem dizer ao Pocoyo quem estava pegando a comida o tempo todo? Formigas! Sim, elas que estão pegando a comida Formigas! O que você está falando para a formiga, Pocoyo? Amigos! Talvez alguém devesse explicar ao Pato o que está acontecendo Viu só? Eram formigas Formigas! 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 Fiz o bastante para carregar coisas muito maiores que elas Um viva para novos amigos! E um viva para piqueniques! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até breve! Hóspede bagunceiro! O que foi isso? Lá vão eles de novo Será que algum de vocês pode me dizer quem são esses dois? O Pocoyo e o Soninho! Vocês estão certos! Olá, Pocoyo! Olá, Soninho! Olá! Ahm... Então, o que você pretende fazer hoje, Pocoyo? Pato! Pato? Ah, sim! Ali está o Pato brincando com os seus blocos Vamos brincar! Bom, isso foi divertido, não é mesmo? Acho que está na hora de arrumar um pouco agora Para onde eles foram? Deve ter sido um engano Tenho certeza que eles não te deixariam aqui Para arrumar a bagunça sozinho Ah, a lagarta está terminando de montar o quebra-cabeça Que legal! Brincar! Oba! Minha nossa! Isso não foi uma grande ajuda, não é? A Ellie está indo a um piquenique com sua boneca Ah! 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 Alí! Oba! Ah, que gostoso, Ellie! Biscoitinhos caseiros! A Ellie vai pegar mais alguns para vocês! Hum, parecem deliciosos! Mas que bagunça! Tchau, tchau! Pocoyo, você percebeu que seus amigos estão muito chateados com você? Pato! Viu só? Você faz alguma ideia por que eles estão assim? Sim, a lagarta também está chateada com você, Pocoyo! Ali! 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 Será que algum de vocês pode falar para o Pocoyo por que seus amigos estão chateados com ele? Ele bagunçou tudo! Ele é um bagunceiro! É verdade! Um bagunceiro! Lembra dos blocos do pato? E do piquenique da Ellie? E é claro, do quebra-cabeça da lagarta? Talvez você devesse pedir desculpas! Pato? Ellie? Lagarta? Tem alguém que quer falar uma coisa para vocês? Desculpa! Será que vocês podem ajudar o Pocoyo a pedir desculpas aos amigos? Um, dois, três... Desculpa! Eu acho que devemos dar outra chance a ele, não acham? Arrumar tudo! Isso! Finalmente acabou tudo! Maravilha! Mas, Pocoyo, o que você está... Eu não entendi! Isso é muito estranho! O que será que ele está aprontando? Ah, entendi! O Pocoyo colocou numa moldura! Ha! Ficou lindo! Um viva para o Pocoyo! E um viva para os amigos! Tchau, tchau! Até breve! Não no meu quintal! Olá, Pocoyo! Olá! Você viu aquilo? E você sabe o que era aquilo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? É um pneu velho! Um pneu! Isso mesmo! É um pneu velho que alguém jogou fora! O que é isso? Um despertador quebrado? O que você vai fazer com isso, Pocoyo? Ah, entendi! Você vai jogá-lo fora também! Bem, por que não? Mais! Mais? Parece que a Sonequita também tem umas coisas velhas para jogar fora! Ah, bem! Parece que todo mundo resolveu participar! Fazer uma limpeza pode ser divertido! Ah, e sem dúvidas, é ótimo poder se livrar de tanta coisa velha! O que é isso? Lagarta! Caramba! Acho que a entrada da sua casa ficou um pouco... bagunçada! Pato, você acabou de colocar todo o lixo no mar! Ovos tem um cheiro muito bom, não é, Octopus? Eu sei, Octopus! Ninguém gosta de comer ovos com lixo! Como você vai conseguir se livrar de tanto lixo? Minha nossa! Mais lixo! Eu concordo, Pocoyo! Eu também não gosto quando cai lixo do céu bem em cima dos meus blocos! Será que algum de vocês iria gostar que caísse um bando de lixo em cima dos seus brinquedos? Nem, não, não iremos voltar! O que é isso? O que você está fazendo, Pocoyo? Ah, eu entendi! Você decidiu seguir o lixo para saber até onde ele vai? Boa ideia! O lixo está andando em círculos. Por que todos ficam jogando lixo um para o outro? Jogar o lixo de um lado para o outro não ajuda muito, não é mesmo? Mas o que nós podemos fazer? Eu acho que o Pocoyo encontrou um jeito de resolver o problema. Pocoyo encontrou um lado para o outro não ajuda muito, não é mesmo? Pocoyo encontrou um lado para o outro não ajuda muito, não é mesmo? Em vez de simplesmente jogar fora o lixo, você encontrou um jeito de fazer bom proveito dele. Um viva para o Pocoyo! Um viva para o trabalho em equipe! Tchau, tchau! Até breve! Pocoyo! Pato embaixo d'água! Olá, Pocoyo! Oi! Olá, Eli! Olá, Pato! Que barulho é esse? Ah, já sei! O Pato disparou o alarme! Hum, isso é estranho! Malas? Para onde você está indo, Pato? Você está indo para o fundo do mar visitar seus amigos, o Octopus e a baleia! Que divertido! Boa ideia! Você vai precisar disso onde você está indo! Vocês estão se perguntando o que o Pato está indo fazer, não é? Será que vocês podem contar ao Pocoyo e a Eli para onde o Pato está indo? Visitar a baleia e o Octopus! Ele está indo para o fundo do mar! Tchau, Pato! Divirta-se! Brincar com os amigos no fundo do mar. O que poderia ser mais divertido? O que é isso? Uma bola? Ótimo! Vocês vão brincar de jogar bola! É difícil brincar de jogar bola debaixo d'água. Minha nossa! Todos os seus brinquedos estão indo embora, boiando! Com o que você vai brincar? Ah, o seu trompete! Isso sim deve ser divertido! Caramba! Parece que o trompete não combina muito com água! Ah, aí está uma coisa que pode te divertir! Uma revestinha! Poxa vida! Está destruído! Pato! Minha nossa! Estar debaixo d'água abafa até o seu mau humor! Acho que o Pato não está se divertindo tanto quanto pensou! Ah, nada como uma boa refeição pra te animar, não é, Pato? Ah, oh! Hum, sem dúvidas é um prato muito interessante! Espaguete de isca, é isso? Pato quer saber se vocês querem provar! Não, de jeito nenhum! Não, não, não! Eu acabei de comer! Eu acho que você vai ter que comer sozinho, Pato! Muito bem, Pato! Minha nossa! Você está indo embora, não é, Pato? É porque nenhum dos seus brinquedos funcionou e você não gostou da comida daqui! E é porque você está com saudade de casa! Parece que a baleia vai te levar para um passeio antes de você partir! Só para te mostrar como é divertido embaixo d'água! Uau! Isso é bem divertido, não é? Tem mais uma coisa que a baleia gostaria de te mostrar antes de você ir, Pato! Uma bolha! Olha só isso! Você pode jogar bola aí dentro, igualzinho em casa! O que é isso? Esponjas! Um trampolim de esponjas! Que legal! Parece que o Pato está se divertindo pra valer! O que vocês acham? Afinal de contas, o Pato gostou de ficar embaixo d'água? Sim! É divertido! Ele gostou! O que é isso? Uma concha gigante? E o que tem dentro? É o Pocoyo e a Ellie! Um viva por se acostumar com coisas novas! E um viva para os amigos legais! Tchau, tchau! Até breve! Cozinhando com Ellie Olá, Ellie! O que você está fazendo? Você quer que eu adivinhe? Hum, vejamos! Um avental Uma geladeira Certo! E um forno Um bolo! Você está assando um bolo! Delicioso! O bolo vai à mesa Muito bem! Ah, não! A Ellie disse que vocês precisam assar outro bolo E agora, um momento de silêncio com o Soninho Olá, Pocoyo! Uma cadeira! Uma mesa MESA! 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 Um bolo? Ora, Pocoyo! Bolo! Tchau! Bolo! Bem, boa noite Vocês podem me dizer o que a Ellie está usando? Um avental É um avental Ellie disse para colocar isso no forno Isso é o forno? Não! Não! É a geladeira E o forno é aqui? Sim, sim, é sim É o forno Ellie disse para colocar isso na geladeira Geladeira! A geladeira é aqui? Não, não, não! É o forno Geladeira? Isso! É a geladeira Muito bem! Cardápio de números Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah, hora de um bom lanche Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido Cinco Maçãs Muito bem! Cinco maçãs! Ah, não! Que tal Cinco cogumelos? Cinco cogumelos! Ah, pobre Pato Vocês podem dizer ao Pato quantos corações existem? Cinco! Cinco corações! Isso mesmo! Cinco! Essa não! É a lagarta! Rápido! Arrumem a mesa! Copos Pratos Rápido Velas Cadeiras Rápido! Debaixo da mesa! Pesa! É um bolo para você, lagarta! Minha nossa! Ela comeu tudo! Agora vocês terão de assar outro bolo! Vamos cantar! Tenho uma geladeira, eu tenho um forno, eu tenho um bolo para assar, tenho um avental, tenho uma mesa, e uma cadeira, eu tenho um bolo para assar, forno! Eu tenho uma geladeira, eu tenho um bolo para assar, eu tenho um bolo para assar, tenho um avental, tenho uma mesa, e uma cadeira, eu tenho um bolo para assar! O mercado da Ellie! Olá Ellie! O que você está fazendo? Você quer que eu adivinhe? Puxa vida! Você tem maçãs, e laranjas, e bananas! Já sei! Você está brincando de supermercado, que divertido! Sim, o seu mercado precisa de fregueses! O show dos irmãos marcianos! Um limão Um limão, um limão, um limão! Limão! É um limão! Abacaxi Melancia 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 É uma fatia de melancia Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e ao Pato que é aquilo? É o mercado! É o mercado da Ellie! Que fruta você quer? Fruta! O Pocoyo quer uma laranja E o Pato quer uma banana Eu dirijo Tchu 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 Essa não Pobre fruta Nós consertamos! Roda das Cores Roda das Cores Hum... Algo verde O que vocês encontraram? Muito bem! Vamos ver suas fotos! Um lápis verde Um balão verde Um balão verde E um bloco verde Ótimo! Continuem procurando por coisas verdes Uma maçã verde Perfeita Uma cadeira verde Excelente E isso Vocês sabem o que é isso? Um irmão marciano É um irmão marciano Certo! E ele é verde Um viva para o verde Ah, veja! O mercado está consertado A Ellie quer que vocês peguem as frutas Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma maçã 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 Bom trabalho! Aqui estão as maçãs Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Laranja 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 Isso mesmo! É uma laranja E aqui estão as laranjas Isso Banana 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 Sim Nós temos bananas Mercado Maçã Laranja Banana Que belo mercado Vamos cantar Venha ao mercado Venha ao mercado Minhas frutas venha ver Escolher a que você quer A sua favorita Maçã Laranja Baranja Barbarana Barbarana Balanzia Abacaxi Limão Vem ao mercado Minhas frutas venha ver Escolher a que você quer A sua favorita A sua favorita Pescando com Pocoyo Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Me desculpa! Olá! O que vocês estão fazendo neste barco? Peixe! Ah, entendi! Vocês estão pescando! Rede! Você tem uma rede de pescar? E uma vara de pescar? Lagarta! E a lagarta vai ajudar! Que maravilha! Agora só temos que esperar! Professor Pato Preste atenção, classe! O professor Pato disse... Isso é um navio! Navio Isso é um barco! Barco E isso é um farol! Farol Soninho, você pode me dizer o que é isso? Vocês podem dizer a Soninho o que é isso? É um farol! Hum, parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa! Farol! Maravilha! Agora aprendemos sobre navios, barcos e faróis! Obrigado, professor Pato! Lição aprovada pelo professor Pato Vocês podem dizer a Lagarta o que é isso? Peixe! É um peixe! Isso mesmo! É um peixe! 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 Vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma rede! É uma rede de pescar! E vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma parede de pescar! É uma parede de pescar! Vejam, rapazes! O Pato pegou alguma coisa! Pato, pato, pato! Peixe! Uma bota? Peixe, pato, peixe! Um pneu? Pescar pode ser muito difícil! Cardápio de números! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Ah! Hora de um bom lanche! Parece que o pato já está pronto para fazer o pedido! Dez morangos! Muito bem! Dez morangos! Puxa vida! Que tal dez ervilhas? Dez ervilhas! Dez ervilhas! Dez ervilhas! Ah! Pobre pato! Vocês podem dizer ao pato quantos corações há? Dez! Dez corações! Isso mesmo! Dez! Minha nossa! Vocês não estão pescando muitos peixes! Oh! Esse é grande! Que tal! É muito grande! Ora, pato e pocoyou! Vocês não estão com raiva, estão? Afinal, foi bem engraçado! Um viva a pescaria! E um viva aos novos amigos! Vamos cantar! Estou num barco pescando com minha vara de pescar Minha vara de pescar Pra pegar o peixe vou usar minha rede de pescar Minha rede de pescar Para pegar o peixe vou usar minha rede de pescar Minha rede de pescar Olá, Ellie! Vai preparar um chá delicioso? Minha nossa! Que horror! Bom dia, Pocoyou! Ah! É hora do banho! Não se esqueceu de nada? Minha nossa! Sua água também está suja! Eca! Olá, Pato! Nossa! Cuidado! A sua água também está com uma cor esquisita, não é, Pato? Não, não é, Pato! Eu sou o da água também está com uma cor... Não, não é, Pato! Não, não é, Pato! Não, não é, Pato! Não, não é, Pato! E aí, Pato! E aí, Pato! Alguma coisa tem que ser feita com relação a essa água nojenta o quanto antes. Muito bem! Sigam o enganamento até a fonte. A água do reservatório precisa ser purificada. Pobre peixe! Ah! É melhor ajudar-nos. A água do reservatório precisa ser purificada. Pobre peixe! Muito bem, Ellie! Pobre peixe! 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 Tchau, tchau. Bom trabalho, pessoal. Mas, infelizmente, a água ainda está escura. Parabéns pra cada um de vocês. Muito bom mesmo. Ah, que manhã agradável no reservatório limpo. Tudo isso graças ao trabalho duro de vocês, pessoal. Olá, Pocoyo. Não está um dia maravilhoso? Pocoyo, o pequeno alien quer tirar uma foto sua. Que flores bonitas, Pato. Pato, o seu jardim tem admiradores? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou bem realista. Como vai o ensaio de balé, Ellie? Isso mesmo. É importante se alongar. Parece que você tem novos fãs. Hum, vimos vários aliens hoje, não é mesmo? Pocoyo, acho que você não está sozinho. Ah, eles querem tirar uma selfie com o seu sanduíche. Ah, mas vão... Ah, é muito bom. Ah, tem a feliz. Ah, não. Ah, é muito bom. Ah, é muito bom. Ah, é muito bom. Tchau, tchau. Ah! Cuidado! Ah! 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 É hora dos alienígenas verdes voltarem para o planeta deles. Ele está agradecendo por tudo. Vocês se divertiram? Ah, que bom! A Ellie disse que vocês serão sempre bem-vindos. Mas tentem não vir todos juntos da próxima vez. Esperem! Entendi! Você quer que eles levem um lanchinho para a viagem? Que legal, Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Olá, pessoal! Oi! Vejo que estão todos fantasiados para o Dia das Bruxas. Olá, Nina! Onde está a sua fantasia? Você não sabe o que é o Dia das Bruxas? Bem, o Dia das Bruxas é uma noite especial em que todos se divertem tentando assustar uns aos outros. Está vendo? A múmia feroz e assustadora. O lobisomem assustador. O pirata fantasma assustador. Como é, Pato? Você vai contar uma história assustadora? Está bem, Pato. Vamos lá. Era uma vez. Um velho pirata. Ele vagava pelo oceano sombrio. Carregando um baú cheinho de... De... Doces deliciosos. De repente, da neblina assustadora surgiu... Um navio fantasma. O pirata fantasma enviou um polvo gigante para roubar o baú. Transformando todos os doces em açúcar. De repente, doces do suco. Doces do suco. Doces do suco. Transformando todos os doces em assustadores... Doces fantasmas! Puxa, acho que não foi tão assustador assim, não é? Pucuio, não quer tentar? Quero! Era uma vez um menino normal... Que com a lua cheia... Se transformava no terrível... No temível... No horrível... Menino lobo! O menino lobo quer brincar de pegar o graveto... Aaaaaaah... Aaaaaaaaaaah... Auuu! Auuu! Hmm... Ellie, você quer tentar? Era uma vez uma múmia! Que foi ao cemitério em uma noite sombria de tempestade Para fazer um piquenique com suas bonecas E quando uma música estranha e assombrosa começou a tocar Fizeram uma festa zumbi! É, a Nina com certeza não tem medo disso Auuu! Meia nossa! Quem pode ser? Doces ou travessuras? Isso sim foi um belo susto Feliz dia das bruxas pessoal Auuu! Tchau, tchau! Até breve!